Então foram aí 5 anos de Oficina Power Hammer 2 chegar onde chegou, né? Eu poderia pegar tesouro, seria bom. Minha reposição é alta, viu? Minha reposição é alta, viu? Não tem interesse! Não dá pra brigar no porta-almas. Agora que pode pegar vaso. Especialista em ataque. Até mesmo as defesas mais robustas sempre teriam dificuldade de suportar o ataque desde o combatente. Colocou vitórias em várias batalhas ofensivas. Atacar corpo a corpo mais 4. Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar e liderança mais 4 ao atacar. Vamos vir até aqui que eu não vou atacar Harganeth. Legião da Reina Massacre destruída. Poção da Velocidade. O Liquido Azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que bebe com lampejo de velocidade sobrenatural. Maravilha, né? Eu acho que caso o Nagashi chegue como senhor ele vai ser apenas um mago muito poderoso, não um deus. É, sei lá, mano. Provavelmente o deus eles não vão querer colocar mesmo porque vai ser muito desbalanceado e eles odeiam colocar as coisas desbalanceadas no jogo. Mas o do mod vem, então. O rei de Nehekara! O rei de Nehekara! Depende na sua rei! É melhor deixar esse carinha atacar aqui pra baixo e você subir aqui. Ou você pode vir pra cá e pegar uma cataponta. Faça sua rei, escravidas. Porque tem liberado né, então por que não pegar? Aí aqui a gente pode tirar esse carinha aqui Vamos pegar aqui A necrópole de alabarda, não, pega o catapulto dos caras gritantes Aqui, tira esse daqui Guerre de Nerekara, dois antigrandes desse daqui Tira esse daqui Dois guarda da tumba E aqui a gente coloca o templo Poucos locais de Nerekara são mais importantes do que o templo dos deuses Controle mais um pra toda facção Controle mais dez Controle mais dois em provista adjacente Estágio de pesquisa mais três por cento Corrupção menos cinco, penalidade para controle dos escravos menos vinte por cento Eu preciso da tecnologia dos mantedores do reino da alma Qual que é essa, velho? Nem sei qual que é Mantedores do reino da alma, qual dinastia que é essa? Será que está em inglês? Keepers of alguma coisa Keepers, keepers Não 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 Incapaz desse Ah, não Templo de Nerekara Não é essa Aqui Keepers of the realms of souls Terceira dinastia Então, vamos pra cá Ainda bem que eu nem comecei a fazer outra ainda Tá, aqui vamos liberar a guarda da tumba Melhor a povoada pra não perder todas as minhas construções de recrutamento que estão nesse lugar, né Importante Isolação frígida, melhor o pináculo E acho que é isso Próximo turno os exércitos estão prontos aí pra gente brigar com o Malekith É então, né Fez É muito doido essas tecnologias do rei da tumba, mas eu acho muito doido e acho muito bem feita E como eu sempre digo, né Essa aqui foi a primeira DLC do Warhammer 2, cara Olha o nível que veio a parada, achei muito foda Quatro inscritos lendários de cara É... a tecnologia muito bem feita A minha câncer da facção aí é sensacional, mano É uma facção muito bem feita essa aqui, não tem como, né A minha câncer da cor Não me preocupem! Você não tem ideia do meu poder! Mercenários inescrupulosos, peraí... Dizem que há exércitos inteiros lutando sem ideologia própria. Oferecemos serviço em troca de ouro. É impossível confiar em tais soldados. Vamos garantir que não sejam usados contra nós. Costos de ações de heróis, menos 30% para todos os personagens. Chances de sucesso das ações de heróis, mais 10% para todos os personagens. Atendam seus reis! Ok... Coloca... Vem pra cá... Deve ter que ir no modo acampar, velho. Muito ruim essa parada de reino congelado. Pra você, já está no esquema também. Eu poderia trocar esses pequenos aí, mas... Não tem mais antigrande pra trocar. Talvez pegar mais carruai, mas já tem duas. Pra pegar uns gatinhos também. A primeira do gatinho é que ele só fica bom na fase 3, velho. Dizem que é foda. Mas acho que tá bom. Vambora. 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 Muito bem. Atendam seu rei, escravos. Vambora. Vambora. Não sei porque eu quero ver como é que é, velho. Deve ser uns caras com umas pá. Provavelmente. Eu peguei o gato grande, tá nesse jeito aqui. Aqui, ó. A grande Bastet. Garganta de Hackigo, não. Acho que vou melhorar aqui, velho. Se bem que eu preciso de um recrutamento mais longe. Então aqui em cima acho que é ideal. Começar a fazer um ali. Ah, e agora eu posso voltar o decreto que eu tava aqui na... Nessa região aqui, né? Eu já mandei conseguir um monte de coisa. Vai demorar pra pegar level 5. Ainda tem que fazer duas level 3 aqui também. Então vamos fazer aqui o de aumentar o dinheiro, velho. Por enquanto. Ah, não tinha o de aumentar o dinheiro? É esse aqui mesmo, né? Hum... Então deixa esse daí mesmo. E acho que é isso, né? Passemos... Vai ficar mais seguro eu bater no Malekife quando eu bater na... Tanto mais de bater nas facções dos Moong aqui, velho. Porque aí eu meio que cerco ele. Ou também poderia fazer paz com o Moong. Pegar um dinheiro deles, bater no Malekife e depois ir pra cima de Norsk. Porque obviamente Norsk vai ser muito mais fácil de bater que o Malekife. E ele tá em guerra com o Moong. Então talvez seja o jogo eu deixar ele vivo. Hum... Hum... Eu só procuro trazer grandeza ao Henry. E aí... Do not frustrate my plans. Acordo comercial... Por que não, né? Por enquanto. Dinheirinho entrando mais no caixa aí, sempre bem-vindo. Mas é... Os inimigos de Nerecar não devem ser poupados, matem todos. É, eu tô ligado, eu vou matar. Só todo mundo dando a ordem que eu vou matar, entendeu? Que eu posso deixar os Norsk me ajudando contra o Malekife. E contra a Harganeth também. Deixando eles mais fracos. Agora que eu tô aqui na porta deles, eles provavelmente vão querer paz. E ele só tá em guerra com o Harganeth. Pode deixar ele ficar se matando aqui, depois eu vou pra cima de Harganeth. Ó, já roubo 4.500 da mão dele aqui, ó. Vou matar o João, mas não agora. O que pode chegar? Bem, ele tá com a moeira aqui, deixa ele se matar velho. Ah, eu só tirei pra ver se dá um cara pra tomar atenção, mas aparentemente não dá né? Vai dar atenção o caminho inteiro essa bosta. Caia tudo? Tá. Eu tô aqui, peraí… Por que eles querem ire! Venha até aqui. Esse rapaz aqui está com um dos livros. Qual o livro que você está mesmo amiguinho? Cadê? Ah, é o melhor livro! Queis são tempestades de areia. E aumenta a reposição após pilhar ou ocupar povoados. Para eles, a gente vai poder até começar atacando, o problema é que eu não sei onde estão os exércitos do Marekif, então talvez não seja uma boa ideia, porque eu acabei de descer em marcha, opa, achei um. Está meio a meio a força, ele está brigando com uma galera, inclusive o Sigvald, talvez ele tenha se expandido mais para a direita aqui para brigar com o Sigvald, é uma possibilidade, já que não tem ninguém aqui. Dependência Militar XV aqui embaixo. Hum... É, vamos para cima, vai. Perder um turno para quê, né? Seu reino... Para batalhar... Para os deus Criadores! Alguém! Para atender uma decisão que você imune à Psicologia! Pode colocar aqui por enquanto... Esse aqui é um movimento de campanha, já que aqui é região de montanha... É, você não vai alcançar ainda aí, não? Quer um Tequim? Com esses 9 mil dinheiros... O que que a gente pode fazer? Se o Mara Kiff tá em cima em Storic Core, provavelmente ele vai querer atacar aqui embaixo. Melhor Anhaia ali. Vem aqui, Anhaia, nem tem a província inteira. Melhor cidade antiga que você tem. Aí pode colocar a muralha aqui. Melhor o porto. E lá se foi todo o meu dinheirinho. Aqui pode colocar o negócio pra dar mais dinheiro. Mas se bem que pensando assim, é melhor esperar passar um turn pra economizar dinheiro. Ok, eu troco o decreto e vou economizar 20% de custo aí. O que a gente tem aqui de legal? Porta-a-a. Os porta-a-a é bom, né? Mas carinho demais. Eu quero gastar esse dinheiro em outra coisa. Se a gente tirar Nagarum de Hagraef das mãos dele, acabou a facção. Não sei se a Hagraef iria ter aquele marco que era mal roubado lá que eu lembro que usei na campanha do Malus que reduzia a maltenção dos exércitos locais em... Acho que era 60%, velho. Dá pra ter um full stack extremamente barato ali. E aí E aí E aí Decreto de reduzir o tempo de construção é uma boa também. É oito, isso. Já junta os dois aí e dura bastante tempo até. É muito bom essas facções que você começa no canto do mapa, que depois você pega o canto do mapa você fica de boa assim. Não tem tanto risco de aparecer alguém do seu lado e te atacar. Cadê? Qualquer. É isso daqui, 1500. Não dá pra ler tudo porque não tem como virar pra lá por causa desse daqui, mas enfim. É isso que eu vou fazer. Grande encantamento de alguma coisa. Deus da força. Então, tome. Perfeito. Agora a gente veio aqui na cidade antiga de Quintex, onde eu ia melhorar um monte de coisa. Aqui vai pra level 3. Aqui. Aqui. E já dá pra colocar também essas florestas petrificadas level 3. É o melhor negócio de... Não sei se mudou muita coisa não. Tempo de construção é menos 25% para todas as construções. Se a gente renta aqui um monte de coisa. Aplausos. Aplausos. Em português. Aplausos. 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 O Supremo, dois movimentos. O Espírito do Espírito. Não, não. E o enxame da tumba, que vai ser a mesma coisa de nascer os caras velhos. Onde que eu posso gastar meus dinheiros restantes? Garganta de Hakigo? É, pode colocar aqui a de carruagem também. Aí vai pro level 2 aqui pra melhorar depois. Inclusive... Ah, eu tava precisando da quarta dinastia pra liberar os guerreiros do esqueleto, né? Deve ter um monte de capacidade dele, velho. Depois é que eu tô precisando agora, da terceira eu vou acabar. Ok, como é que estão as relações com o povo aqui? Hum! Serene Nestra! Tempestuous Araha! Warden! Merciless! Malos! Lâmina escura com sua lâmina escura! O Malekife apareceu. Correndo desesperadamente para Nagarond. Em marcha. Aí como é que eu vou resistir, né? Não, eu tô ligado. Não, sim, eu tô ligado. Mas eu tinha que precisar da quarta dinastia pra pesquisar essa outra tecnologia específica. Porque como ele alimenta a capacidade pelos povoados, então como eu tenho muita cidade, já deve ter, sei lá, mais de dez daquele guerreiro de duas armas pra pegar. E o Malekife tá level alta, porque o cara já tá no dragão, velho. Coisas raras você ver o Malekife no dragão. Só espero bater nele antes que ele confeder em Harganeth. Ok, barracas reais aí, encaminhadas. Tá, vamos só se aproximando aqui que não tem ninguém mesmo. Tá, o Harganeth tá batendo nos Northcars. É bom, a gente ganha tempo e os nossos inimigos se destroem. Você alcança aqui? Olha só que coisa. Hummm... É porque aqui tem a questão de aumentar o movimento, né? Ah, mas é na região só. Hummm... Poderia então já pegar o Nagarond. Tirar essa coisa do caminho. Deixa eu ver, eu alcanço o Malekife, só que eu acho que ele tá na esfera de influência da cidade, né? É, eu teria que bater nos 17 da guarnição aí também. O projeito dele não parece estar tão forte, mas ainda assim é uma equipe, né? Vamos pra cá pegar Nagarond mesmo. Depois eu pego o Livro aqui, sem pressa, não vai pro lugar nenhum. Derrota corajosa. Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Pô, a Rainha Elizabeth, cara, como é que você pode falar isso pra ela? Vamos lá então, né? Tamanho de zero do cara. Tá, o que a gente pode fazer é atacar por onde aqui? Aqui não tem torre nenhuma nessa parte. Perfeito. Porque Nagarond deve estar coma a torre, né? Aquela bem doída de bola de fogo que a gente fez na outra. Vamos ver uma unidade nova aqui, né, meus guerreiros. Nerecaras de Alabarda. É bonitinho, é bom que você não tem que ficar usando só piqueiro e guarda da tumba, né? Você tem um meio termo ali, velho. E, rapaz, eu percebi que aparentemente todas as unidades de... Infantaria tem, tipo, um comandante da legião. Não é só aquele regimento do Namado, não. Ah, legal, velho. Não tinha isso aqui antes, que eu me lembrei. Aqui, ó. Tem um sacerdote muito doido aqui. Não que ele faça alguma coisa, mas... É legal ver que tem essas coisinhas. Aqui também tem os pequenos basicão? Não, vejo ninguém diferente na frente, então acho que não. Acho que são os guerreiros da Recarra mesmo. Guarda da tumba tem, é normal? Tem. Bacana, velho. Tá, vamos colocar vocês aqui atrás. Vocês aqui. Carruagem, vou ter que esperar uma abertura boa aí pra vocês ser utilizada. Meu will será feito. Carruagem, os todos. Carruagem, os todos. Carruagem, os todos. Carruagem, os todos. A gente parece que é um portão aqui na direita. Só que ele tem torre. Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Quebra aqui! Você conta com o Construta agora que você está no bichinho? Não, conta com o morto vivo ainda. Não posso nem curar você. Rapaz! Torre level 4 e levei a bola de fogo vindo, hein? Chame da turma para vocês aí. Aproveitem a tank 2.0. Aproveitem a tank 2.0. Um braço! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Sol púrpura de xereus naqueles cristais antes de ir atrás. Tome! Vem agora! Vem agora! Já era linda! Já era linda antes, só ficou melhor! Vem agora! Esse exame! Vem agora! Cão menos um? Vem agora! Vem agora! Vem agora! Tira e fecha não, vai pra dentro. Pode acertar... não vai dar pra acertar essa sombra... Vai ser difícil, mas tem que acertar a torre pra mim, até chegar lá vai ser muito difícil. Ela tá tirando dois, né gente? Joga um Mangralma pra dar um debuff nos caras que a gente tá brigando. Tira e fecha! Tira e fecha! Tira e fecha! Tira e fecha! Tira e fecha. Vai acordar na tomba, talvez nem precise de vocês mas se aproxima aí, velho. Acho que ta sob o controle aqui a situação. Oh, Deta! O nome dele, o Derafe. Carrascos de Harganef se aproximando. Pensando nessa hora pra gente explodir ele de magia. Vem, chame e atira. Vem por aqui por trás. Esse aí já era. Tem um debuffzinho aqui em cima, acho que é bom. Vem, chame e atira. Vem, chame e atira. Vem, chame e atira. Vem, chame e atira. Espera aí, tem um cara morrendo aqui. Por que o Mamagos veio para cá? Nossa, eu vi que acabou. O Mamagos estava loucaço para morrer aqui. Muito bem, Rainha Elizabeth, quer dizer, Rei e Rainha, pode ocupar. Eu vou ocupá-lo em meu nome. Minha Dinastia Rei é o Grêmio. Minha Dinastia Rei é o Grêmio. Deixa esse daqui e atira esse. Depois eu faço o meu lugar. Vigões se aceleram. Eu não vou ocupá-lo. Bom, a gente vai bufar carruagem, né? Não, aqui não bufa carruagem. Bufa Guarda de Serpente e os Perseguidores Sepulcral, então... Cadê os Perseguidores Sepulcrais? O Xabit, Necrolite, Perseguidores Sepulcral, Necrosfins e Escorpião da Tumba. Será que a Demod está ali também? É Guarda da Serpente. Deve estar aqui, velho. Qualquer coisa é só colocar Necrosfins e Escorpião da Tumba. Sentinelas de Pedra. Nem mesmo a Pedra escapa da desvida. A Magia da Morte desperta sentinelas de Pedra. São rochas reanimadas de puro vigor selvagem. Poder investir mais 6 para Unidades Perseguidores Sepulcrais, Necrosfins e Escorpião da Tumba do Exército. Vocês podem colocar... Sol Púrpura de novo. E você... Aumentar a mobilidade. Se não fosse pelo Xabit, eu tinha enxerido esse Zang Pedido, meu plano teria funcionado. É uma frase clássica, descobrido. Se não fosse essas crianças enxeridas, esse cachorro idiota, eu teria conseguido. Se ele subir mais... A gente pode tentar fazer o seguinte... Ué, eu estou aqui fora da floresta, 80%. Dentro da floresta, 80%. Olha, nós vamos medir que eu acho que esse exército bateria nos dois, viu? A guarnição ainda está fortinha, velho. Então eu acho que eu prefiro pegar uma daqui sozinho. Eu vou vir até aqui. Não vai dar para acertar aqui nem buscar, a menos que ele vá para o palacidade que eu faço dele agora. Mas vamos ver. Aqui... Dá para a gente melhorar seu trator, então vai. Aqui vamos melhorar... Aqui para liberar mais gatinhos. E aqui pode colocar coisas para dar dinheiro. Que lindo, senhor de glória! E aqui o Senhor de glória! Litionedilla. E aqui do Senhor. Sim. O Senhor de glória é para ganhar mais gatinhos. Aqui do Senhor de glória é um que eu não posso viver agora. O Senhor de glória é para ganhar mais gatinhos. A temperatura é irrelevante. A temperatura é inevitável. A temperatura é relevante. A temperatura é impossível. Você tem as respostas que eu procuro? Minha dinastia reina o Supremo! Minha dinastia reina o Supremo! Eu devo mudar! O que é o Supremo? Eu vou deixar o Supremo! Como você sentiu o Supremo? É o Supremo! Eu vou tentar! Que é o Supremo! O Supremo é o Supremo! O Supremo é o Supremo! E onde mais? Tem que tomar cuidado onde tem recurso, né? Porque tem que fazer os recursos. Pináculo tem recurso. Aqui não tem mesmo, então beleza. E aqui tem obsidiana, tá? Pode melhorar isso aqui também, pra colocar os recursos depois. Aqui pode melhorar as profundezas de Kragov. Vou pegar por um lado, comenta taxa de pesquisa, né? Tá quase melhor aí. A gente tá 17 por dinastia, tá 16. Só pegar mais umas cidades que melhora mais ainda. Vamos ver se uma daqui vai cair na bridge. Olha, o Farnard tá vivo ainda. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Tchau, tchau. O grão de estar sob cerco. Escravos perdidos, humanos cuja carne ainda os focos ossos, cujos corações insistem em bater, foram vistos vagando pelas nossas terras. Eles se entregaram e agora imploraram por misericórdia e pela liberdade de voltar a seus lares longínquos que devemos fazer. Nasceram para servir. Tô nem aí, bicho. Sumir o Orofante. Se a gente atacar o Malekith, então vai puxar a cidade, de qualquer jeito, né? Então é melhor a gente puxar a cidade. Dada a situação, cidade cercada. E aí a gente ataca com você, o Malekith. Que vai correr, provavelmente. Minhas lindas, eu vou correr. Aí a gente ataca o Malekith. Do lado de fora da cidade. Só tem lança pavorosa verso dele. Então, então, meu, vou botar esse aqui, não, velho. Pode botar esses aqui pra você. Tchau, Malekith. Tchau, Malekith. É, consegui tirar uma unidade minha. De acordo. Pode pegar dinheiros. Enlice os negros. Ah, aqui vamos colocar... Usuria não. Pode ser o Pitra. Acho que o Pitra é uma boa. O Faguarda da Tomb Carruagem. Mas o Exército quase não tem isso. Então, deixa perto. Pode colocar aqui, aqui, aqui. Pegar o Spoiler pós-batalha. Espada da Disputa. A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo. Pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la quando os grubs aforarem. Imortal desafeto. O Rei das Terras sucumbirá. Seja diante de uma espada ou de uma flecha ou do poder ou da cana das magias mais obscuras. Ainda tem correntinha de saques, mais 10% por exército. E a habilidade passiva, Frenesi. Ok. Vitória incontestável. A greve, todo nosso. Coragem. A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Em momentos fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 7. Bônus de vestido mais 7%. Pergaminho da proteção. No pergaminho da proteção, há um desenho rude de um escuro de guerreiro, mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido. Ok. Bastão proibido. Se o artefato de mármore com fio de ouro pode invocar as ventas da magia, mas é detrimento de seu usuário. Recém se afeitiço mais 10%, a habilidade de bastão proibido. Ok. Pode deixar esse aqui para o level 3. Esse aqui tira que eu vou colocar a guarnição. Decreto crescimento, obviamente. Eu só posso restaurar Nehekara. Eu só posso restaurar Nehekara. Alguém... Alguém me envolveu. A Trapa me envolveu. Nehekara será meu. Pode tirar esta cavalaria. Atende o seu reino, escravidos. Seu advogado. Que lugar? vinculação da alma desta forma as próprias almas dos mortos vivos podem ser canalizadas para que suas formas físicas possam ser controladas nível de recrutamento e resistência física mais 10% nível de recrutamento mais 2 e resistência física mais 10% para guerreiros de Nerekara, guerreiros esqueletos, pequenos esqueletos arqueiros esqueletos, guarda da tumba guarda real e arqueiros reais vou colocar isso daí, parece bom e coloca também aqui melhor para o encantamento do castigo idôneo você coloca isso daqui tem um povoado chamado templo de Kayne ao mesmo tempo que tem uma construção com o mesmo nome acho que não é porque os elfos negros foram banidos do ward ficava louvando o Kayne lá e depois eles fizeram aqui, provavelmente algo assim sumir alfantes está cheio de cavalo de Nerekara que é o que você bufa, se eu me lembro bem você bufa carruagem então já que você está quietinho agora na na cidade, vamos construir esse esse carruagem arqueira aqui que é a melhor que a gente tem quatro carruagem aí tranquilamente você vai ter que esperar um pouco para poder recrutar alguma coisa o que você está quietinho você não pode... o que você está quietinho o que você está quietinho o que você está quietinho quer que eu estou de hacker com menos um arnim pública hum... o resto está tudo de boa, né aqui dá para a gente colocar o lvl 3 nos pináculos pegar uma proteção melhor embora por enquanto está bem seguro aqui então acho que eu não vou nem preocupar muito nessa região Arnheim, tá mais um aí Só parada, né? Põe o level 3 E Garganta de Harkgo Acho que também dá pra ir pro level 3 Falácio da Ruína Dá pra melhorar essa daqui também Vou colocar a Guarnição ali em cima Agora é BC Com o Hero Force no próximo turno E aí falta a Grande Arena ali em cima E aí falta a Grande Arena ali em cima E aí falta a Grande Arena ali em cima Bom, venha para o Lich, Lord Nós temos questões para discutir, sim? Não quero não, obrigado Mortuário, coach Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu reino. O que é que você tem que fazer? Incante! Atenção para o seu reino. Não pode. Onde está isso? Encontre-os! Não! Não vivo? Não! Eu tenho resgatado! Eu tenho resgatado! Resgatado! Não valeu, soldados! Pode colocar esses ataques à distância, ataduras cerimoniais... Muitos lindos! Mais! ... por que ele vai demorar muito, né velho? Melhor pegar só um desses aqui para não demorar muito tempo. Ou eu pego todos esses daqui... Deixa eu comparar os status de projétil. Nossa, a Forja vai ser... Ah, não, dele é maior. Esse é melhor em tudo. Então, realmente, compensa. Não acho que nada demais não, mano. O Malekith não tinha nada demais, então não sei se o exército secundário vai ter. Harkaldaga, pode colocar a guarnição, sei lá. Lico do tirano dá pra esperar, aqui dá pra gente colocar um negócio de ordem pública, porque a ordem pública tá caindo. Fim de Dagrá que já tem guarnição. Vamos fazer então... Podia fazer o escorpião, né? Demais precisa de 2.500. Então, cancelar essa bagaça aqui. Vamos fazer aqui a ninho dos escorpiões. Não é a picada do escorpião que mata, são as garras poderosas e o apetite insaciável dessas feras. Não é uma estátua? Como é que ele come? Pois é, tem esse também. Se a máquina não substitui a unidade, em teoria, o zero secundário tá mais forte. Então, temos mais 2 full stacks do Malekith. Mais 3 em teoria, porque a força deles tá igual ao meu. Então, mais uma, tipo, eu vou ter que ficar enrolando aqui por 2 turnos aí, peraí. Senão vai dar muito ruim. Eu vi esse elemento de almas? Acho que não. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Senhor de Nehkara! Senhor de Nehkara! Senhor de Nehkara! Recomendado! Enfimem-me os maus! Continue movendo! Por que os deuses? Destrói-me! Eu esqueci! Para a guerra! Para o Nehkara! Pegue-me! Qual que é atacar? Seja por habilidade inata, a experiência desse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar. Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar. Ahn... pode deixar esse daqui. Eles me desafiam! Quim me derrotar! Que é pra me derrotar? Não pode me derrotar! Que está vazio! 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 Mas não devem ter vazio! Quim me derrotar! Obsidiana. Vai bloquear o encantamento urgente de Mankara. As pedras escuras das minas de Obsidiana emitem um brilho fulesco e subra-natural. Vou fazer isso daí. Câmera de Kintex. Kintex existe desde a alvorada da história escrita. Em suas câmeras repondo tesouros inimagináveis. E pode mudar essa aqui. Nem todo mundo no Tomb King é esqueleto. É, no jogo é, velho. Em teoria tem realmente pessoas ainda vivas que servem, mas aqui todo mundo é esqueleto. Acho que aqui é melhor lutar que você não vai morrer gente pra caramba. Vamos lá, aproveito que eu vejo as unidades novas. O gatinho ali e tal. Só bombardear todo mundo aí. Pronto, estou de volta. Bom, vamos ter que esperar os reforços da superfície. A gente vai se ferrar muito aqui. A gente vai tacar por essa parte aqui. O que que muda exatamente vocês? Porque esse da frente aguarda ser... Não. Ah, não, não. É só o regimento nomado. Esse aqui é o regimento nomado. O perseguidor sepulcro e esse aqui é o perseguidor normal. Compreensível. O gatinho pequeno. Cadê o gatinho? Esse aqui é o gatinho maior. Essa coisinha linda aqui. É. É. Deveras perturbador e deveras buritinho ao mesmo tempo. Tá, os chábitos arqueiros fiquem aqui. Se aparecer ali na frente é rápido. E uma das minhas unidades preferidas aí da tumba é o oster gigante. Essa criaturinha linda aqui de arco gigantesco. Maravilhoso. O cara é tão foda que ele ganhou uma DLC grata só pra mim. Vou colocar vocês aqui. Aqui. Arqueiro aqui atrás. Aguardemos. Ah, e deixa eu ver os trabalhadores aqui. Trabalhadores escravos. É. Todo mundo lutando com uma pá mesmo. Panela. Esse daqui eu acho que não tinha mostrado ainda os escudos brilhantes. Não, já tinha sim. Eu tinha usado eles no outro. Esse tem aquela mesma formação de queimbre aqui. Show. Acho que é esse que eu não mostrei ainda. Guarda Marac. Guarda Marac é o regimento aí de reis da tumba. Ou de guarda da tumba. E eles tem a falange de Nehekara. Bonitinha. Grondaus. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Então se fica aqui. Esse que a gente já tinha visto que são os gerbos. Cambric Titan, não. Não. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Parece que vou ter que explodir aquela torre antes de chegar ali. E limpar no caminho. Deixa eu pensar se vocês vieram pra cá. Agora sim. Praticamente é uma balista. Esse Shabit. Tá, tô a level 3 já era. Agora sim chegou aos alcances nervoso. Corta almas. Chega mais. Que humildade maravilhosa. Amor! Errou, errou! Você ocorrido? Você chorou ambos? E aí você trolou essa gigante. Você se junta aqui ao grupo dos Uxhabits. Vai ficar 3. Pumrasu! Pumrasu! Chacu! Pumrasu! 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 Alguns aparecem! Não há os soldados... Querido, vá para mim! Os soldados levam em mim. Vem adelante, eu estou! Estão chegando ao alcance bom ai Vocês abandonam a formação de falange depois de um tempo? É porque eu fiz isso para vocês andarem Ah, parece que eles ficam andando com o escudo na frente nessa falange Bonitinho Tem umas arpias perdidas aqui Calma ai que eu suportava a gente não queria me matar aqui galera Eles tem esse costume Do Henry Chaco O 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